Olá, Miglis! Vamos conversar? Miglis, você consegue! No papo de Miglis de hoje, eu vou contar pra vocês o porquê que eu iniciei essa jornada pela mudança de vida. Primeiramente, porque eu estou com mais de 40 anos. Ai, por que que mulher não gosta de falar a idade, né? E muito acima do meu peso. Eu decidi mudar, pessoal, justamente pela minha vida sedentária. Eu estava muito tempo sentada, não praticava nenhum esporte. Pratiquei o Karatê algum tempo e acabei parando. Fiquei mais ou menos mais de um ano sem praticar esporte nenhum. O Karatê, pelo menos, eu tinha alguma atividade e acabei não fazendo mais. Do ano passado pra esse ano, eu fiquei tentada a me submeter à cirurgia bariátrica. Porém, desisti esse ano justamente por ser uma cirurgia. E é uma cirurgia de grande porte. Não é nada fácil a recuperação. E tirei essa ideia da cabeça bem rápido. Comecei a caminhar, fazer caminhadas com uma amiga. E comecei a mudar, fazer mudanças alimentares. Por exemplo, comecei a beber mais água. Quando eu vou pra minha mesa, eu já levo a garrafinha de água comigo, bem gelada. E eu, como não gostava muito de beber água, o que eu comecei a fazer? Eu coloquei... Coloco frutas dentro da água pra estimular. Tá dando certo porque eu tô bebendo bem mais água do que antes. Nós somos peritos em justificar tudo, a dar desculpas, a inventar motivos. Eu não começo por isso, por aquilo e aquele outro. Quando colocamos na nossa cabeça que queremos algo, nós lutamos pra isso. Basta ter força. E tudo que falamos, que sai da nossa boca, ele retorna pra nós. Então, sempre diga palavras positivas, que aí você vai conseguir. O segredo pra dar início e pra ter força está em você. Se você não começar, ninguém vai fazer por você. Comece aos poucos. Por exemplo, sai 10 minutos, coloca seu tênis, sai 10 minutinhos, caminha e volta. No outro dia mais 10 minutinhos, no outro dia mais 10 minutinhos. Até isso se tornar um hábito, se tornar uma rotina. Essa é uma das rotinas que vale muito a pena. Quando você não for, o teu corpo vai sentir falta. Você vai aumentando gradativamente o tempo que você vai ficando. Eu comecei assim. Eu comecei caminhando um pouquinho, ia até um pedaço, voltava. Hoje eu já estou correndo, mais ou menos um mês e meio que eu estou fazendo atividades físicas. Tudo na vida pra dar certo necessita disciplina. Se não tiver disciplina, pessoal, há uma grande chance de não dar certo. Então, desde o começo, coloque na sua cabeça. Eu vou conseguir, mas pra isso eu preciso pagar o preço. E qual é o preço? A disciplina. Outra coisa muito importante, organize o seu dia. Reserve um tempinho pra você. Eu entendo que nossa vida é muito corrida, ela é muito agitada, principalmente pra quem tem filhos. Mas se organizar o seu dia, com certeza vai sobrar tempo pra cuidar de você. E pelo menos uma vez por semana, vai até o salão e fique linda. Um pais que nem eu, traz o salão aqui em casa. Mas, Clúper, eu vou me arrumar pra quê? Pra quem? Se eu nem saio de casa? Pra quem? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Fique bonita pra você. Fique bonita. Se ache linda. Pra você se olhar no espelho e se auto-elogiar. Por incrível que pareça, isso ajuda muito na nossa auto-estima. Eu estou vendo os resultados dessa mudança de hábitos, mudança de alimentação. Não estou me alimentando melhor. Estou comendo bem menos do que antes. Estou escolhendo as comidas mais saudáveis. Eu confesso pra vocês que eu não vou virar escrava da balança. Eu quero alcançar o meu objetivo com muita calma, muita cautela. Eu quero que esses hábitos se perpetuem na minha vida, que virem rotina, que eu mantenha esses hábitos mesmo quando eu alcançar o meu objetivo. Eu estou gostando muito dessas mudanças de hábitos. Eu tenho certeza que se você começar também a cuidar de você, a se preocupar com você, você vai alcançar aquilo que você quer. Se não é emagrecer o que você quer, pelo menos cuide da tua saúde. Não esqueça, antes de você dar início a todas essas mudanças, procure um médico. Verifica como que dá a sua saúde. Dois vídeos anteriores a esse, eu mostro pra vocês como eu faço pra organizar o meu dia. Dá uma olhadinha lá. O que vocês estão achando aqui do meu canal pessoal? O YouTube só vai entender que meu canal existe se você comentar, se você se inscrever e ativar o sininho. Senão não vale a pena manter esse canal aqui. E eu volto pro meu canal lá do Grupo Arts e coloco meu foco somente lá. Agora se de alguma forma você está assistindo esse vídeo, se você gostou de qualquer coisa aqui, escreve aqui nos comentários, me ajuda a impulsionar esse canal. Miglis, você consegue. Tenha força, tenha foco e tenha fé que você vai conseguir o seu objetivo. Bora comigo que nós juntas somos mais fortes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.